Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da CRM7. Nesse vídeo a gente vai abordar a tratativa de arquivação de um ticket para o Projects em um formato de um bug, de uma issue, dependendo do nome que está configurado no Projects de vocês. Tendo em mente que para a gente fazer essa arquivação do ticket, a gente precisa ter a integração do Desk com o Projects. Então, tendo isso em mente, vamos lá, eu vou realizar aqui a criação de um novo ticket. Esses campos necessários aqui que eu estou preenchendo podem variar de Desk para Desk, mas esse aqui é a tratativa do Desk que eu estou usando como teste aqui. Então eu vou criar um teste vídeo CRM7. Vou colocar uma descrição aqui, testando arquivamento vídeo. E pronto, o meu ticket pode ser criado, e foi criado com sucesso, e vai aparecer aqui para a gente. Um 847, que é o ID do ticket, teste vídeo CRM7, testando arquivamento vídeo. É legal a gente identificar que quando a gente fizer esse arquivamento como uma issue no Projects, a gente vai levar todas essas informações que estiverem no momento do arquivamento. Não vai nenhuma informação que vier posteriormente. Então, se acabar tendo uma resposta do cliente, ou você mesmo como um agente estiver respondendo, ele não vai atualizar lá na issue. Então vamos lá. Clicando aqui nos três pontinhos, ou com a tecla M, vai abrir essas opções aqui para a gente. Editar, mover, compartilhar, seguir. Mas o que importa para a gente é essa aba aqui, onde tem arquivar an issue e nova tarefa. Como a gente está querendo arquivar isso como uma issue, vamos clicar aqui, nesse íconezinho de inseto, desse bug, e vai abrir essa tela aqui para a gente. Onde a gente pode selecionar o nosso projeto, a gente pode mudar o título, caso necessário, e também adicionar uma descrição a mais para o nosso time do projeto. Aqui, eu vou colocar no projeto, gestão mídias. Então, esse projeto vai ser onde vai ser criado essa issue. Eu vou deixar o mesmo título e a mesma descrição e eu vou enviar. Agora, vindo aqui para o meu project, eu posso buscar aqui o meu projeto gestão mídias. Clicando no projeto, eu posso vir aqui nos erros, que está traduzido. E a gente vai ver aqui que criou realmente um erro, 847, que é o ID desse nosso ticket, teste vídeo CRM7, com as informações que estavam presentes naquele momento. Com a descrição, o nome e tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. E novamente, bem-vindos ao canal da CRM7.